Fala galera, eu sou o Gil Matuxiano. Oh, neninhozinho. Oh, TMC. Vim aqui no caminhão. Vou começar esse vídeo, que amanhã eu vou sair pra carregar. Vou sair duas horas da manhã. Vou sair duas horas da manhã. Tá ali, ó. Tá vendo ali? A gente vai carregá-la pro lado de Dallas. Ó, pra cima. Do lado de Dallas. A gente vai pra Califórnia. Não é pra ator. É um maquinário. É um motor de um trem. Eu não sei o que é o nome daqui. Não sei o que que é. Vai tudo onado. Primeira lana do R&N ali, no Lowboy. Aí o menino pediu pra mim dar um jump pra ele, rapaz. No TMC, o cara do TMC ali, ó. Só que eles não tem cabo. Eles tá com um cabinho dessa pendurinha. Falei pra ele, vai lá no Rondipo e comprou um cabo lá, ué. Aí eu fui lá. O outro menino foi lá comprar. Eles tão aí, ó. Ó. Ó o Mac. E eu tô ali. Amanhã eu saio. Vim dar uma olhada, checaram no caminhão. Amanhã eu vou sair cedo. Então é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Eu sou o Gil Matuxiano. No dia seguinte. Tamo aí, ó. Já abasteci. Já coloquei um café preto pra ele aí. Coloquei moarda também. Me chama o tanque. Tá barato o diesel aqui. 3,52 o galão. Tamo aí. A bandeirona do Brasil. Sempre destacando ali dentro. Olha assim. Ah. Pinhas. Agora vamos lá carregar, né? Acreditei eu que não vai precisar desconectar o trailer hoje. Vai caber certinho que me falaram. Vai caber certinho dentro da prancha. Então eu vou deitar aquela roda pra trás do eixinho lá. Vou deitar ele pra trás. Deitar os cabelos ali. E é isso aí. Bora, né? Vai carregar aquela peça ali, ó. Vou baixar meu eixo aqui de uma vez. Esses caras tão apressurados hoje, hein? Joga esse eixei pra trás, hein? Viu? Não lacrou, tá vendo? Agora foi. Viu? Olha a ponta dele. Agora ele lacrou. Olha os band. Olha os band. Hoje tem lona, hein? A caixa de band. Tenho... Duas lona. Aqui, ó. Vou abrir elas ainda pra ver. Vamos ver. Preta. A mão só não tem jeito, né? A gente vai deixar zerada. Ali tem outra. Também. Aí eu vou jogar umas cobertas aí. Tem umas pontas ali, ó. Fazer amarração. É igual se ela tá um pouco alto. Tem que medir. Tem que medir. Eu coloquei uns trapos por dentro aqui, ó. Nas pontas. Naquela ponta. Nessa ponta ali. Por dentro. Tem um buracão aí por dentro, sabe? Você tá doido aí. Rapaz, essa carga eu vou te falar pra você, viu? Vou te falar o negócio, hein? Essa foi trabalheira, viu? Tô medindo aqui, tá dando 13,7. Tá bom. Vamos embora. Você tá maluco, rapaz. Um sacrifício pra carregar. Me liberaram uma hora da tarde. Agora uma hora e meia pra colocar essa lona. Já tá bom. Peguei um rango ali. Acabei de pesar ali, ó. Aquela amarela. Tô com 99,99 mil libras. Eu tô com um excesso de peso no eixo da frente. Só que eu só pesei seis eixos. Agora eu vou pesar de novo. Agora eu vou colocar os sete eixos na balança. Vou tirar o permisso. Tá aí nessa carga. Tá aí nessa carga. Tá ajeitando as bandas, hein? Agora eu vou soltar esse eixo. Pra pesar. Tá dando 13 e alguma coisa aqui. 40 e alguma coisa pra trás. Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar a pesar e vou derrubar o eixo. Pra melhorar, né? Não vai dar pra sair hoje não, porque é tarde, né? Já é tarde. Uma hora dessa não pega permisso. Mas é com a torna da tarde. Eu acredito que uma hora dessa não tira permisso mais não. Só amanhã agora. Aí eu vou até ficar aqui, né? Esperar o permisso pra ver o que... Por onde que é a rota que nós temos que ir? Pra Califórnia. Esse trabalho é assim, ó. Você carrega. Vai pro posto. Pesa o caminhão. Espera os permissos. Da outra vez gastou uma hora. 40 minutos pra pegar os permissos. Hoje, como já é muito tarde, né? Acredito que não dá tempo mais não. Vamos lá. Vamos lá pesar de novo. Aí eu paguei 13 dólares pra pesar. Agora eu vou pesar de novo. Já não paga mais 13 dólares. Agora paga 4 dólares. Já pesei uma vez, né? Aí o caminhão fica registrado ali. Só chegar e... Bora. Tô com uma fome, né? Nossa. Pegou assim, comei? Acredito. Essa carga... Essa lona foi difícil. Ela não tá assim, a carga assim, assim. Rapaz. Você tá doido. Tá bom. Vamos lá. Tinha falado pra vocês do permisso. Fui tomar um banho ali, ó. Permisso já saiu. Quatro estados. Bora. Pensei que ia demorar porque já é quatro... Era quatro horas, né? Agora é quatro e quarenta. Já tá com o permisso na mão. Agora sim. Agora vamos embora. Você tá doido. Hoje o mato é show. Bora viajar, né? Bora viajar. Nossa, carguinha. Tá aí, ó. Rapaz do céu. Tem onde colocar os bandes. Carguinha tá aí de boa. Ó o buraco ali já, ó. E olha que tem pano aqui, hein? Olha aqui, ó. A pontinha aí, ó. Você tá doido? Ó o lago aí, ó. Bonito. Ó o hotshot. Deu mil de frente. De boa. É muita ponta, viu? De ferro, velho. Outro buraco aqui. Ah. De boa. Aqui tem um trapo. Dois buracos já fez. Pelo visto aí vai fazer mais. Que loucura. A saída do posto aí, ó. Olha quem tá aí. O quadradão aí, ó. Bonito, hein? Tá bonito o caminhão. O cabo aí. Bora pegar a pista. Eu quero viajar, hein? Olha ali, ó. O caminhãozinho caiu na inspeção ali. Tá vendo a mulher lá, ó? O barracão aí de inspeção. Vou botar o barracão aqui, ó. Aí é mais. Vamos encostar o cavalinho. Porque aqui tem que pagar, né? Provavelmente eu também tenho que encostar aí que eu tenho que pagar. Não sei se eles já pagaram online. Vamos ver. Pessoal, vai pra lá, ó. Essas inspeção, vou te falar, viu? Provavelmente eu vou ter que encostar aí. O menino pagou lá, ó. Quando eu passar. Ele bateu no computador lá. Deu o tido do caminhão. E só fez o joinha pra mim. Pode ir embora. Tá vendo, ó? Traile aí, ó. Essas traile aí, ó. De alguém que não passou na inspeção. Aí o cara pode deixar pra ele aqui. Vai comprar peça pra arrumar, né? Alguma coisa. É isso aí. Novo México, ó. Tudo certo. Tudo certo. Tô com a papelada todos os dias, né? No horário de rodar. Os permit pra passar aqui nesse estado, né? O permit. Além do permit, tem que pagar alguma taxa pra passar nesse estado aqui. Mas nós estamos de boa. Agora, se eu tivesse com seis eixos, aí não tinha como. Por isso que é a vantagem de andar com sete eixos, né? Fala, galera! Eu... Rapaz! O sol me deixou bonito. Eu não vejo agora que é esse. Ó. Nossa senhora. Dá pra mexer. O cara querendo naquele moreno queimadinho de praia. Olha que um bonito. Que coisa aqui. Vou falar um negócio pra vocês. Ontem, na hora que eu acabei de carregar esse caminhão. Que eu lonei esses braços aqui, meu amigo. Tava doendo. Tava um... Ó, mas que bonito. Eu tô bonito agora. Eu acabei de crer que eu sou bonito mesmo, rapaz. Rapaz, eu tava cansado ontem, viu? Meu amigo. Que colocar essa onda nessa altura. Eu acabei de carregar ontem. Queria entrar nesse caminhão e deitar e dormir, cara. Aí eu lembrei que eu tinha que medir. Eu tinha que medir. Eu tinha que pesar o caminhão. Eu tinha que ir pro pôs pesados. Ai, ai. Eu falei, se eu deixar isso pra... Rapaz, que... Rapaz, eu tô impressionando. Será que é a câmera? Não foi. Eu tô bonito demais. Um beijo pra esse beijo. Coisa linda do meu pai. Rapaz, é bonito demais. É bonito demais. Cara, mas essa lona, eu até vou te falar pra você. Nem deu pra mim gravar muita coisa, cara. Que eu tava... Eu tava morto. Você que tá do outro lado. Acho que você não entende. Não tá entendendo, não. Eu subi na máquina, num tratorzinho lá, coloquei um pedaço de madeira em cima do tratorzinho, subia, colocava a lona, puxava o tratorzinho, voltava, ia mexendo pra lá porque não podia pisar na carga. Rapaz, meu céu. E o vento pegava assim, meu amigo. Duas lonas, cara. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Pra começar, na hora que eu cheguei pra carregar, já deu um BO, né? Já deu um BO na hora de carregar. A máquina, o guindaste do cara, mas a máquina não aguentou levantar esse equipamento aí que eu tô carregando. O guindaste dele é de 20 toneladas, né? 20 mil libras. E a máquina era de 15. Aí junto dos dois, da 35. Cara, os dois não aguentou. Aí ainda bem que como caminhão, numa meia doca que eu fiz lá, e aí o guindaste conseguiu levantar um pouco junto com a máquina, os dois juntos levantaram um pouco. Eu apareiei, aí quando eu apareiei, para frente a máquina mexia, mas o guindaste conseguia mexer a peça. Aí foi até que conseguiram carregar assim de lado. Mas que era pra levantar e eu entrar retinho debaixo, não deu. Não deu. Não pensei que não ia dar pra carregar, porque o cara já tava nervoso, o cara que tava carregando, não falando. Nem eu falei, essas máquinas com venta, que é muito peso. É 50, não sei quantas mil, 54 mil libras, essa matéria que eu tô carregando aí. Só matéria aos 54. Mas graças a Deus nós conseguimos carregar. Graças a Deus. Na estrada. Deve chegar lá amanhã. À noite. Mas eu tô impressionado com essa polideza. Meu Deus do céu. É, vamos que vamos, Novo México. É, rapaz, essa parte aqui. Eu achei ela muito bonita, essa parte. Quer dizer, o Novo México, né, ele... É um pouquinho bonito esse estado aqui, as paisagens, as montanhas, as pedras. Olha isso. Olha essa pegada aqui, ó. Olha isso. É o dia seguinte. Amanheceu o dia. Olha aí. O sol vai dar bonito, hein? Uau! Uau, uau, uau! Nós estamos aí. Nós estamos aí. A loninha tá de boa ali. Estamos aproximando da Califórnia. 87 milhão na Califórnia. Lembrando que na Califórnia eu vou ter que levantar o eixo do cavalinho. Porque lá na Califórnia é ilegal usar o eixo do cavalinho. Eu não sabia mais coisas aí que a gente vai aprendendo aí nesse dia a dia. Então, assim, daqui uma hora e meia mais ou menos eu tenho que levantar o eixo do cavalinho. Só vou com seis eixos no delivery. E lá no delivery também tem uma parte lá que eu não posso rodar das sete da noite às seis da manhã. É uma área de construção. E bem na saída que eu vou sair. Então, eu vou ter que ficar um pouquinho antes e sair amanhã depois das seis da manhã. E aí, rapaz, olha isso. Olha essa imagem, hein? Não sei se o telefone tá tremendo. Mas tá tremendo aqui também. Parece que tá tremendo um pouquinho. Não sei se é o meu suporte. Mas... Enquadrar o telefone aqui, né? A câmera, ó. A imagem tá espetacular, né, rapaz? Aí, ó. Los Angeles, 354 milhas. Pra Los Angeles, na Califórnia. Eu estou meio de 80 ou 70 e poucas milhas da entrada da Califórnia. Marcando daqui no meu delivery, dez horinhas, dez horas de estrada. Agora são dez da manhã. Ainda vou ganhar mais uma hora aí na frente. Ou seja... Dá pra chegar no delivery. Eu acho que ainda dá pra chegar no delivery. Vai dar às sete. Mas eu vou parar num posto que tem lá perto. Eu já vi, já. Vou parar lá e ficar até amanhã. Às seis, seis e meia. Aí eu saio. Estamos aqui no último posto do Arizona pra entrar na Califórnia. Olha como é que tá este caminhão. Isso acontece por quê? Minha carga tá aí, ó. Isso acontece porque o diesel da Califórnia é muito caro. Então o pessoal já vem pra cá com a rapela de diesel pra chegar nesse posto aqui pra abastecer. Que é o meu caso. Eu vou encher o tanque aqui agora pra ir pra Califórnia. Então quando eu voltar, se eu voltar por aqui, provavelmente eu vou estar só no cheiro também. Estamos entrando na Califórnia. Aquela ponte ali, ó. Ali é onde é que divide o estado. Pra cá onde a gente tá é Arizona. O lado de lá é Califá. Califá! No meio daquela ponte branca ali. Última milha. Última milha no estado do Arizona. Vamos que vamos, Califórnia. Welcome to Califórnia. Califórnia. É isso aí. Aqui pra lá agora a velocidade. 55. 55! Pra mim tá ótimo, né? Aqui o Salvador 55 mesmo. Tá ótimo. River, Colorado River. Rio Colorado aí, ó. Aí, ó. Vem no Rio. No meio da ponte, Califá. Aqui muda o horário também. Entra em Califórnia. Tem nada aqui, ó. Subi aqui pra dar uma olhada. É isso. Olha, vem um trem lá, ó. Tá vendo aí, né? Que bom aqui que dá pra dar uma barrigada. Ó, o trem vem lá. A gente é grandão, hein? A galera aí parada aí. Lá pra trás, gente parada. Do lado de lá tem bastante gente parada também, ó. Ali. Agora na hora de voltar pra pista, tem que tomar cuidado, ó. Vou ter que subir lá que tá mais baixinho lá. Que tá muito alto. E como a trela tá baixinha ali, é perigoso pegar. Entendeu? Isso aí. Ó o trem aí, ó. Ó o trem ali, ó. Dou um zoom aí pra vocês, ó. Esse é grande, hein. Tá com um, dois, três, quatro. Cinco motor puxando, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro. Cinco motor puxando esse trem. Imagina o tamanho disso. Cê tá doido, velho. Deixa de lero, lero, viu, Alexandre? Chegamos pra descarregar. É uma usina de alguma coisa. Uma usina isso aqui. Rua de água. Nem falei com ninguém. O cara abriu o portão. Acho que ele me viu na rua. Ele abriu o portão, fechou, entrei, fechou. Vou agora procurar alguém aqui pra gente ver onde é que é. Graças a Deus chegamos. Olha a piscina aqui. A carga tá aí. Tá aí, ó. Carregou lá junto comigo. Ele carregou atrás de mim. Ele tá descarregando agora. Eu já cheguei. Olha o crane. É aqui mesmo. Agora eu quero saber onde é que entra só. Olha ele aí. Olha ele aí. Ele falou que ia me buzinar na estrada, que ele ia chegar a descarregar ontem, que não sei lá. Olha ele aí. Olha ele aí. Cê tá doido? Todo mundo aí me ajudando. Os caras tão carregados. Os caras tão carregados. Ele tá doido. Aí, ó. Aí, onde é que eu tinha colocado? Olha, né? Mas mesmo assim, ainda furou a lona. Esse aqui furou. Esse aqui furou. Aquele ali não furou. Fez vários furos. Uns quatro, cinco furos, né? Não rasgou. Ela furou só. O bom que ela só furou, não rasgou. E é isso aí. Tá vendo? Se não fosse assim... Eu tinha feito mais buraco aqui, ó. Esse aqui, ó. Viu, hein? Cê tá doido, hein? Esse aqui também furou. Esse aqui furou. Esse aqui não furou. Ó o cara aí, ó. O arquiteto aí. É isso aí. Vou encostar aqui agora. Pra essa máquina aí derrubar. É isso aí. Os caras me ajudam muito aqui, viu? Tiraram os banhos. Cara, é uma máquina de água. Será que eles vão pegar aqui? O guindaste? Eu acho que eu ia colocar lá, parece. Mas tô vendo ali que o guindaste já tá mexendo, ó. Esplanou uma catraca aqui. Mas tem que cortar ela. Não sai. Essa catraca aí, ó. Ela esplanou. E ela não sai. Então, vamos cortar ela ali. Pra ver se... Se derruba. Cê tá doido, hein? Olha o que que é a máquina aí, ó. Um milhão de dólar essa máquina. Não tenho a mínima ideia pra que que serve. Sei que é muito pesado isso aí. Mandou eu voltar de ré aqui. E vamos parar ali. Tá vendo? Vamos ver se o que dá pra fazer. Aí pra mim começar a guardar minhas coisas, vem. Duas lonas, um monte de band pra guardar. Ai, aqui também caiu, tá vendo? Isso aqui tava metido. Em alguma ponta. Não era essa aqui. Que coisa é que furou a... A lona. Olha isso. Esse cara arranca o que eu tô. Rapaz, você me ajudou, hein? A lona arrancou, jogou. Subiu uma escada em cima. Rapaz, mas eu falei pra que ia demorar uma hora, uma hora e meia pra fazer tudo isso. Pra começar a descarregar. E aí eles meteram a mão. Agora sim. Agora uma ali, meter esse caminhão pra trás ali. Pra ele descarregar. Aí eu vou puxar a lona aqui pra rua. Enquanto eles vão descarregando, não vem aqui drogar minha lona. E guardar minhas coisas. A hora da verdade. Já levantou, já. O engenheiro tá lá no fundo, lá soiano. Falei que tava pesado? Apesar que essa máquina levanta 900 toneladas, né? Aí tem a metade do que ela levanta. Daqui a pouco eu começo a guardar minhas mojingangas, né? A voz parou ali, ó. Olha o que aconteceu. Parou, 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 parou. Agora foi. Agora foi. O cara queria que... Subisse direitinho, retinho, né? Ai, a lona. Fez esse buraco aqui, ó. Ó. E fez... Esse aqui, ó. Aquela lá, depois eu vou ver. Já ia sentar lá em cima, lá perto também. Eita, dói, daí. Essa lona aqui fez bem menos buraco. Só fez um buraco. Aqui, ó. Na ponta, aqui, aonde? Por aqui afora, bem pequeno. Nós tiraram a máquina. Alguma coisa deu errado lá. Na hora de sentar, ela já tava sentada lá em cima, já. Traseira pra ir de novo. Vou colocar no chão. E nós estamos aqui brincando com essa lona. Olha o flap dela, como é que é grande. Olha só. Vai lá quase no final. Você é doido, hein? A outra já tá lá em cima, eu já droguei. Já drogando. Aí. Já guardei aqui um pouco de madeira. Depois eu guardo essas aí. Essas cobertas eu vou jogar em cima da lona. E você tá doido, ó. Você tá doido? Vamos lá. Já era. Já era. Agora vamos lacrar aqui, ó. Ó. Vamos ver se os pinos vão entrar. Entrou, tá vendo aí? Travou. Travou. Ó. Já era. E é isso aí. Ah, eu tenho que desconectar a mangueira ali. Vou desligar o motor para não gastar o... Ficar gastando muita gasolina. Já era o processo. É isso aí, moçada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A carga está aí, eles tiraram, estão fazendo mais a buraco lá. Alguma coisa deve ter errado lá em cima, não? Olha lá para trás, olha lá para trás, ali no cantinho. Eles estão com uma furadeira, furando um concreto. Trisera, fizeram a peça para ir sentar lá no chão. Então, está com uma torneadeira aí. Tem um monte de máquina aí que eles estão furando os buracos ali. Deve ser que alguma medida deu errada. Então, é isso aí, ó. Estou guardado, tudo certo? Falta guardar o galão de gasolina ali, que a maca acabou a gasolina. É isso aí, doido. Vou dar uma ré aí. Está aí por aqui por trás. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Gilmar... Olha o nome bonito, hein? Eu sou Gilmar Peixano. Um abraço para vocês. Um bom dia. Tamo junto. Um bom dia.